E hoje nós vamos falar de alguns detalhes, segredos e até vamos dar uma destrinchada no trailer aí de Elder Ring e Shadow of the Dead 3 Tem muita coisinha pra gente observar, mostrar e até teorizar né Não dá pra gente ir muito longe ainda, a DLC não saiu e tal Mas tem alguns detalhes que a gente pode ver aqui que talvez você possa não ter percebido né Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal E vambora pro vídeo Bem, a gente tem ali já os vislumbres e algumas coisas quando começa o trailer A gente já tem ali a visão do casulo do Miquela, que é onde iremos acessar a DLC Eu acho que o que vai acontecer aqui, quando a gente acessar a DLC Lá no final do trailer mostra uma cena de como se fosse Miquela ali E você chegando nesta terra, que é a terra que você vai passar o jogo Que são a Ilha das Sombras E é como se você estivesse chegando, abrindo o olho a primeira vez Então eu tenho a impressão de que a gente vai acessar pelo casulo E a gente vai ser meio que recepcionado ali por Miquela Posso estar enganado, mas eu tive essa sensação quando eu vi o trailer aí né Uma das coisas que a gente nota aqui é que a gente tem um véu né, cobrindo a árvore Existe uma árvore bem diferente né, como se fosse uma versão estranha da Tervor Como se fossem duas árvores se emaranhando e elas estão escorrendo Essa árvore foi mostrada na imagem né, primeira imagem revelada do teaser da DLC Mas a gente tem um véu entretanto cobrindo, a gente não sabe o que está acontecendo com a árvore ali Mas aquele véu né, ele tem tudo a ver como se estivesse escondendo algo né Assim como a gente tem noivos que tampam o rosto com o véu né A mesma coisa está aqui, é um véu sobre esta ilha que está sendo escondida né O próprio Miyazaki confirmou na história Que esta DLC né, se passa numa ilha em que foi escondida pela Tervor né Pra poder ser oculta de alguma forma, a gente não sabe o porquê disso Mas o fato é que as ilhas das sombras onde se passa o jogo É uma ilha que já pertenceu fisicamente ali onde se passa o jogo original Só que por algum motivo ela foi removida e foi escondida Então esse véu é justamente pra mostrar isso né, ela está debaixo de um véu Um véu que esconde tudo o que está acontecendo ali né A gente tem casos ali de histórias né, em que eu não lembro onde que eu vi isso agora Mas por exemplo, aqui o véu é mais fino, então os espíritos aparecem mais Algo desse tipo né, então a gente tem um véu que isola o reino de um outro lugar E a gente consegue ver isso, e ficou tipo uma estética linda esse céu com esse véu, achei muito massa A gente vê uma runa, uma espécie de runa como se estivesse no chão Que pode ser a runa de Mikila talvez né Ela se parece um pouco até com a runa da Renala E uma coisa que relembra esta runa é o gesto que a gente tem na edição da DLC Se a gente comprar na pré-venda a gente ganha esse gesto Que lembra justamente o formato desta runa né Então ela pode sim ser a runa que a gente vai conseguir de Mikila aí talvez A gente consegue ver algumas armaduras novas Tipo uma armadura que possa ser talvez a armadura nova mais pesada do jogo Né, a gente tinha a mais pesada e agora essa aqui pode tornar-se algo tipo adurrável Né, a gente tem esse bicho, essa pessoa aí carregando, talvez a gente consiga essa armadura Seria bem interessante Tem um outro estilo de roupa que parece uma roupa mais feminina E que utiliza uma máscara também Que lembra um tanto a máscara da Tenefi E a gente também vê né, outro trecho de uma pessoa deitada utilizando uma máscara Não sei, mas pode ser talvez que essas armaduras tenham alguma correlação com a própria Tenefi Porque a Tenefi ela veio de uma outra terra também pra cá E assim como Marika pode ter chegado ali A gente pode ter tido pessoas de outras terras que chegaram nesta ilha E acabaram sendo levadas juntos quando a ilha desapareceu Então a gente pode ter sim, né, pessoas ali da terra da Tenefi Ou simplesmente só uma escolha estética de uma máscara, né Mas que lembra, a Tenefi um pouco lembra A gente tem uma criatura deitada, né Tem uns lírios no fundo, essa cor meio arroxeada Lembra um pouco o sonho, né A questão de centrina E a gente tem essa pessoa, né Essa criatura deitada ali Eu não sei quem ela é Mas pode ter algo relacionado com o sono E provavelmente se for um inimigo Vai utilizar habilidades de sono aí na gente O que é bem curioso, né A gente tem uma sala Que é uma sala bem ampla Ali, entretanto ela tem um tom um tanto azulado E a gente consegue ver um personagem ali Que parece ser uma mulher pra mim Eu vi gente falando que é homem Mas pra mim parece uma mulher Não sei se é porque a roupa parece da Tenefi um pouco Mas ela não deve ter alguma relação com a Tenefi Posso até ter talvez com a terra da Tenefi Mas pra mim ela tem uma relação com Raya Lucaria Isso porque lembra muito ali Aquela estátua, né, que a gente pega na quest da Rani Que serve pra gente poder virar, né De cabeça pra baixo ali E essa estátua realmente parece essa pessoa que tá ali Então podemos ter sim pessoas de Raya Lucaria Que representaram outrora ali Raya Lucaria De alguma forma vieram parar aqui E este personagem, ou esta personagem É uma pessoa interligada a Raya Lucaria E aqui nós temos o vislumbre de um pântano venenoso Como o Miyazaki falou Que é mais forte que ele Ele gosta Aqui tem um detalhe curioso, né Além desta área ser bem interessante A gente vê Que ela tá apodrecida, né Não com a podridão do jogo Mas assim, uma área meio caidinha A gente consegue ver que o personagem Ele usa uma roupa como se fossem Algumas penas de corvo Me lembra um pouco a armadura da Eileen Lá do Bloodborne É uma armadura nova aí Muito interessante A gente vê bem bonita aí E pode ser bacanuda De utilizar também, né Depois é mostrado pra gente Um retrato de um velho E uma moça segurando a barriga, tá Esse velho pra mim, tá Indicam pra mim por enquanto Que ele pode ser simplesmente O primeiro marido de Marika Antes mesmo dela conhecer o Godfrey E nesse trailer não é a primeira vez Que a gente tem uma representação De nascimento, né De gravidez, por exemplo A gente tem atrás ali do Mesmer Quando ele aparece, né Uma estátua que aparentemente É a estátua de Marika Com uma criança Então, pode ser sim Esse quadro pode ser Marika Segurando a barriga Dando noção de que ela esteve grávida ali E nesta ilha mesmo O Mesmer nasceu O próprio Miyazaki confirmou, né Que o Mesmer é filho de Marika Mas mais pra frente a gente fala um pouquinho dele Tá Mas basicamente Pode ser que sim Essa pessoa do quadro Esse velho que ele aparece depois Ele pode ter sido sim O pai do Mesmer A gente tem esse trecho, né De fogo É tipo um negoção de fogo ali Caído no meio Pra mim isso aqui parece uma dungeon Uma daquelas dungeonzinhas Que é side Mas é um pouco mais elaborada, né Tipo aquela que a gente tem a carruagem Tem uma que tem fogo também, né Me lembrou muito Eu acredito que possa ser sim Algo desse tipo aí Tá Parece ser algo opcional A gente tem um castelão Que pode ser uma legacy dungeon Pra mim, né Pela complexidade, tamanho Uma das áreas principais Que a gente vai passar por ali Tem esse bichão de fogo aí Que ele foi revelado pelo próprio Miyazaki, né Que ele foi utilizado numa guerra que teve ali Então a gente teve guerra Nesta ilha das sombras E esse bichão foi utilizado pra isso Inclusive, né Ele pega fogo ali dentro dele Existem várias pessoas ali Que vieram a falecer, né Ficaram ali dentro do bichão de fogo É, provavelmente é um boys Ou um mini boys aí Que a gente vai falecer, né Tem esse bichão aí Sugador de cabeças, né Vamos ver o que vai acontecer O que efeito ele vai causar Quando ele sugar a gente, né Lembrando um pouquinho Bloodborne a gente A gente tem esse bichão enxertado Que eu achei muito legal o visual dele Tá Ele é um enxertado Então tipo Ele é muito semelhante ao Godric, né Que tem vários braços e pernas Aqui, entretanto Ele tem mais misturas, assim De coisas aleatórias A gente consegue ver Pedaços de armaduras do Crisol ali, né Que são aqueles cavaleiros do Crisol É, misturas de braços Pernas humanas E cara de fera Como a gente vê No próprio rosto A gente consegue ver que Existem duas bocas, né A boca de fora ali Que é como se ele tivesse pego A parte da frente daquela fera Que muita gente falou Que era o mesmo leão lá Do Godfrey Mas não me parece não, tá É, parece realmente um animal apenas E dentro tem outra boca Que é uma boca mais humana Que eu achei muito louco E a forma que ele se mexe, né Ele contorça a cabeça Parece muito Aqueles bonecão Que fica as pessoas dentro ali Né E ele se contorça Uma forma muito peculiar É muito curioso E a gente consegue ver Que ele realmente É uma mistura De várias peças De pessoas diferentes E isso dá efeitos Para eles diferentes Tanto que a gente consegue ver Que ele tem um golpe ali Meio tipo um vento e tal E a gente consegue perceber também Que ele utiliza golpes ali De luz Então ele tem ali Bastante Acredito eu Bastante De variedades De magias Porque ele é como se fosse Uma mistura de várias coisas Numa coisa só Acho muito da hora O design desse bicho Aí, cara A gente tem aí Um pouquinho Mostrando sobre o Messmer, né Que é a principal figura Eu vi comentário Eu não lembro agora onde foi Que houve muita informação Hoje sobre isso Mas que o Messmer Ele não é o boss final E, cara Isso é muito interessante Pensar, né Porque a gente tem Por exemplo Em Bloodborne A Lady Maria Que era a figura principal Da DLC Ela não é o boss final Ali da DLC A própria DLC Do Artorias, né A gente tem o Artorias E tal Como o pivô da DLC Ele não é o boss final Então tem algo Além do Messmer Ele vai ser uma figura Importante Mas ele não é O principal vilão O vilão final Então pode ser Que a gente enfrente Até Miquela Não sei, né Mas, de fato Ele aí vai ser Apenas um boss E deve ser um boss Bem complicadinho, né E como eu falei O Miyazaki revelou Que ele é filho de Marika Numa entrevista Lá pra Famitsu E a letra dele Vai nesse padrão, né Messmer começa com M A gente tem o próprio trono dele Que é igualzinho O trono Ali que a gente tem Né Dos outros lords Ou seja Ele tem um trono pra ele E a princípio, né Ele já se sentou Ali como se fosse Na mesma altura De outros lords Né E o Messmer É uma figura Bem emblemática, né Porque a gente Não sabe nada sobre ele Ele é uma criatura Que foi escondida Por Marika E ele tem misturas Assim Eu não sei se Ele foi Uma criatura Que buscou Tipo o Guilden Wolfenir Que buscou conhecimento De várias coisas Então ele tem Tipo as cobras Que talvez ele tenha Algum contato Com o deus das cobras Né Que é conhecido Por ser um outro deus Ele tem olhos de dragão Então ele teve contato Ali Né Com Toda a questão dos dragões Que a gente também consegue Ficar com esses olhos de dragão Ele tem asas ali Como se fosse uma mistura De Né Asas ali também Dos dragões Então assim Esse bicho é uma mistura total Né Sem contar Né As magias dele Ele utiliza uma espécie De magia de fogo Mas se você observar bem Essa magia de fogo Ela é contorcida Né Ela é meio que rodeada Por tipo uma magia escura Né Então a gente pode Talvez Ter algum contato Com a runa da morte Né Com a própria Primeira empíria Né Que foi derrotada Por Maliketh Que era Glomant Eyes Eu acho o nome Que a gente pode Talvez ter algum contato Com esse tipo de runa Né Por isso que ele tem Esse aspecto negro Ali Por volta das runas Sem contar Que se você parar Para observar bem Ali mesmo Você vai ver que ele tem Um olho fechado Cara Que pode ser Que pode ser também Um paralelo Com a própria Honey Com a Melina Né Que a princípio Ela vai fazer parte Ali Da DLC Com a gente Também Porque ela aparece Logo no comecinho Ali Né A gente consegue ver A roupinha Que eu acredito Ser ela Quase 100% De certeza Então ele também Tem esse aspecto Do olho Que é algo interessante De a gente observar Então ele pode ter Tido diversos contatos A gente não sabe Né Por que que ele tem Tanta essa mistura Mas a gente consegue Perceber que o Messmer Ele é meio que Uma mistura De muitas coisas Então A gente Não sabe muito O que aconteceu Com ele Mas a gente sabe Que Ele é Uma mistureba Uma salada De fruta De algo Ali que aconteceu Sabe É muito louco Né Outra coisa Que eu vi Algumas teorias Interessantes Sobre o Messmer Primeiro foi Sobre as borboletas A gente tem Três borboletas A Nascente Que representa Miquela A borboleta De Aeonia Que representa A própria Malênia E a gente tem Uma terceira borboleta Que nunca foi mencionada Que é a Smoldering Butterfly Que seria Talvez a do Messmer Que é fogo Representa fogo Então eu vi A galera teorizar Isso é uma teoria Interessante Sobre o fato De Miquela Malênia E o próprio Messmer Eles terem sido Realmente irmãos Mas isso é meio estranho Pelo fato de que Se for isso A gente não teria Talvez Marika Tendo Ali O filho Nesta terra Né Com aquele outro personagem Aí a gente Entraria Numa discrepância Mas faz sentido Também Esse ponto de vista Uma coisa Muito interessante Sobre o próprio Messmer É que possivelmente A gente tem um foreshadow Sobre ele No jogo Porque tem um fantasminha Que a gente encontra Que ele fala Né Esse fantasminha Ele basicamente fala Sobre uma criança Que Marika Não queria E isso passa Bem desapercebido Até né Porque é um dialogozinho Ali Mas esse fantasma Ele fica muito perto Da catacumba Do empalador E Messmer É conhecido Por Messmer Do empalador Então a gente tem ali Talvez um pequeno Foreshadow Né Oda gênio Aí quase Do Miyazaki Miyazaki gênio E assim Pra mim faz muito sentido Ser um foreshadow Porque o próprio Miyazaki Falou que o mito Já foi escrito Por George R. Martin Eles só estão Utilizando aquele mito Então o Messmer Já foi criado Por George R. Martin Lá atrás Só que ele Ainda né Não tinha utilizado Ele na história principal Ele optou Por ocultar Essa informação Utilizada na DLC Então a história Já estava lá Moldada Então não tem problema Nenhum A gente ver esse tipo De foreshadow Faz sentido bastante Se a gente for parar Pra perceber E aqui a gente tem Algumas coisinhas a mais Em questão de amostra De inimigos A gente tem inimigos novos Como um que carrega Um candelabro Um outro inimigo Que parece um inimigo Meio que feito de sombra A gente tem algumas magias Interessantes Uma magia que você Imbui Tipo magia nos pés E você dá uns golpes De chute Tipo um jiu-jitsu Uma capoeira da vida Que eu achei daoríssimo Demais A gente tem Possivelmente Um item craftável Gigante Que a gente vai poder arremessar Agora Novas armídias Foram mostradas Com aquele arco Magias De encantamento Como a gente tem Um urso vermelho Que talvez Tenha alguma ligação Com o Radagon Não sei Provavelmente A gente vai enfrentar Esse urso Deve ser algum bicho gigante E a gente vai poder Utilizar a cabeça dele Como a gente tem As skills de dragão Que a gente também Utiliza a cabeça ali A gente tem uma luta Com uma dançarina vermelha Não sei também Se ela pode ter Alguma relação Com a Tenet Com a terra da Tenet Que ela era Uma dançarina Inclusive Mas o que eu achei Muito bonito Aqui foi o cenário No local todo azul Com as flores azul Eu achei até que era Um local subterrâneo Mas pelo visto A gente não vai ter Locais subterrâneos Aqui O que mostra Que é um local Meio diferente A gente consegue ver Que esta área azul Ela tem alguns túmulos gigantes Não sei se isso Implica em alguma coisa Desse contexto Mas parece ser uma área Que teve algum tipo De guerra E agora floresce Em flores azuis A gente vê um inimigo Montado num mamutão Ali E que ele utiliza Poderes de gravidade É um novo inimigo E também a gente consegue Encontrar uma espécie De hipopótamo Que ele bate no chão E solta uns espinhos Esses espinhos É uma magia nova Que a gente vai poder Utilizar no jogo Porque depois Eles liberaram Algumas screenshots E uma dessas screenshots A gente consegue ver Um Tarnshed Utilizando essa skill De sair espinhos Das costas Que a gente consegue Provavelmente Desse hipopótamo Ou de alguma forma Parecida A gente vê um monstro Do cavalo Que lembra muito o Astel No aspecto de cores É um visual bem curioso Ele taca tipo Um bumerangue E ele tem um cavalo E o cavalo Meio que parece Que esta se desfazendo É muito estranho Será que ele é uma criatura Que também veio ali Dos céus E aconteceu alguma coisa Porque ele lembra Muito o Astel Ali na minha opinião Mas vamos ver O que é essa criatura Eu achei o visual Também muito criativo E muito bizarrão Aí E a gente tem Novamente a volta Do Merskman No trailer aqui Ele fala um pouquinho Sobre todos aqueles Despojados da graça do ouro Encontrarão a morte Como se aqueles Que não tivessem a graça do ouro Irão falecer E a gente tem uma questão De Miquela E do ouro Do Nalao O Nalao de Gold Que é ali O puro ouro Que a gente tem Até ali Na agulha Que Miquela Tem Que a gente utiliza Na quest Por exemplo Que é uma forma De se livrar Da influência De outros deuses Então a gente tem Como se Você precisasse Desse ouro Para poder ser aceito Ali Então isso é bem interessante De se ver Porque A gente pode ter De volta Essa questão do ouro E que o Miquela Tem a ver Com o ouro Que é um negócio Que fica bem ali A gente não entende Muito bem ainda Né Essa relação aí E ele menciona Um pouquinho Sobre a graça Do ouro A gente pode ver Algumas habilidades Do mestre Mas ele pode Tipo conjurar A lança dele Ele pode bater No chão E fazer várias Lanças saírem Ele consegue Conjurar de volta Aquela lança Utilizando a chama Vermelha Para a mão dele Né Ele consegue Pegar o nosso personagem E agarrar No meio da boss fight E soltar o fogo Ali Que é bem da hora E a gente tem também Uma arma e uma magia Aqui Uma magia Que muita gente queria Né Que é um novo aspecto Do crisol Asas Porque a gente tem Aspecto do crisol Que a gente consegue Conjurar rabo Consegue Conjurar ali O papo do sapo Né Mas a gente nunca conseguiu Conjurar asas Né Teve gente que já Utilizou mods Para poder conjurar E agora ele volta Como uma forma Vem como uma forma Aí de encantamento Bem legal E também junto A gente tem uma nova arma Eu não sei se ela vai Se enquadrar nos oito Nos novos oito tipos De armas que vão ter no jogo Mas né É uma espécie de lança Uma lança Mas que ela é Meio gordinha Ali no meio Né Então ela deve Funcionar como um escudo Também Que eu achei bem Da hora mesmo Né A gente consegue ver Também ali O velho Né Agora o velho lá Do retrato Ele se transformou Nessa criatura aí Patética E com um visual Vislumbrantemente Absurdamente louco Eu adorei É a thumb desse vídeo Porque eu adorei O visual desse velho Man Porque cara Ele tá tipo Puxando É muito louco Né cara Ele tá puxando Ali A própria O próprio osso dele Né Que tá ali Tipo da costela E tal Que tá aberto E tal Ele tá puxando Entrando puxar E o pescoço sai Cara Eu achei fenomenal Incrível Incrível O conceito Desse bicho Que deve ser Um boss Também Que é ele Provavelmente O pai do Messmer Talvez Né Mas ele tem sim Um papel importante Ali Porque ele não apareceu Só no retrato Ele aparece Como um inimigo Algo aconteceu Com ele Né E a gente consegue Identificar que é ele Simplesmente pelo símbolo Dos três olhos Que a gente tem ali Muitos estão falando Que esse símbolo Pode estar relacionado A própria centrina Né Mas são três olhos Eu não sei Né Às vezes são olhos E a outra parada Ali Né E Basicamente A gente tem isso daqui Né Sobre algumas coisas Aqui Tem muito mais detalhezinhos E tal Que a gente pode sair Viajando aqui Malucos Mas vamos esperar Né Vamos esperar Não sei que tem uma teoria Muito legal A gente pode trazer aqui Mas basicamente É isso Deixa aqui nos comentários Algumas coisas Que vocês notaram Também Que eu deixei de falar Aqui Eu sei que tem várias Deixa aí Pra gente poder ler E é isso Espero que tenham gostado Esse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau